Por mais de 10 anos ela foi a voz do Madame Satã, banda de onde saiu em 2014 para trilhar um novo caminho na música. Seu primeiro trabalho solo é o disco Mamba. Hoje o Circuito recebe Samilis. Samilis, tu lançaste recentemente o teu primeiro solo, é um projeto de maturação de um novo caminho também. Ele diferencia de certa forma da musicalidade, tu já trabalhavas no Madame Satã, ele te presta um outro caminho musical teu? Ele diferencia bastante, ele só me diferencia totalmente porque eu continuo fazendo rock, mas é um trabalho bem diferente do que eu fazia. Fazia um som pesado, estive nesse projeto durante 11 anos e há uns 3 anos eu voltei para Belém, voltei a morar aqui. Já vim nesse intuito de acabar de pesquisar, acabar de me dedicar mesmo para fazer a pré-produção e finalmente gravar. E sim, é um projeto, um caminho totalmente diferente que eu tomei, com certeza, ainda que seja rock. Mamba. Mamba. Então, Mamba, eu escrevi há um tempão atrás, eu escrevi um monte de coisa, texto, eu escrevi um monte de coisa. As pessoas que se expressam são assim, eu quero ir muito, muito. É, exatamente. Papeladas a valer. E há muito tempo atrás eu escrevi alguma coisa que era um poema e ele tinha esse nome. E eu fiz ele baseado no Ouro Boros, que é um símbolo místico da cobra, do próprio rabo, que é o começo e o fim, esse eterno recomeço, essa finitude, essa infinitude. E quando eu fui catar esse material todo, eu achei legal reconstruir o poema, fiz uma letra. E quando a gente foi montar tudo e escolher o nome do disco, que é uma parte fundamental, para mim aquilo explicava muita coisa, né? Já que realmente é o fim de um ciclo meu e o começo de outro. Então, é uma morte e uma vida. E eu achei que isso simbolizava bem, né? Mamba é uma cobra. Eu tido até como o animal mais venenoso do mundo, né? E, misticamente, ele tem essa simbologia da transformação. As pessoas têm um pouco de medo, acham que é alguma coisa direcionada por lá, isso aqui. Mas, na verdade, é um símbolo belíssimo, que tem muito significado. E ele significa essa transmutação, esse movimento, esse ciclo eterno que a gente vive o tempo todo. E o disco também veio acompanhado de um videoclipe super legal. Um videoclipe legal. Como foi essa produção aí? Então, a gente fez aquele videoclipe no dia que a gente fez as fotos para a capa. A gente foi finalizar, foi fazer a mix e a gente foi fotografar no estúdio da Júlia Rodrigues, que ela vive aqui fotografando as pessoas daqui praticamente, era uma carioca. Mas vive aqui fotografando vários artistas aqui. E a gente foi fazer essas fotos e ela me apresentou para um casal especialíssimo, assim, incrível, muito talentoso. Eles costumavam fazer, é o Érico Toscano e a Aline Lata, e eles faziam fashion, fazem fashion filmes. E aí eu falei, bem, vamos aproveitar porque a luz já está pronta. Eu preciso de alguma coisa, é bacana. A gente já lançava com algum clipe, hoje em dia a gente precisa muito dessa divulgação. É muito bacana a gente produzir. Que é uma plataforma que ajuda também a visualizar. E eu adoro fazer clipe, eu acho muito legal. Quanto mais, melhor. Já estou produzindo dois aí, na sequência. E aí a gente fez assim, num dia inteiro de trabalho, aproveitando a luz, eles usaram os equipamentos. É um clipe muito simples, na real, né? Só que com as imagens muito bem feitas, eu adorei o resultado também. Achei que foi super simples, como eu pedi, bonito. E foi tranquilão, assim, entendeu? Foi bem legal e eu adorei o resultado. Fala do teu processo criativo. Tem alguma força criadora que te leva em diante? O que te alimenta? O que te aciona para tu criar? Acho que eu não tenho uma fórmula. A gente, o que a gente vive, o que a gente lê, o que a gente lembra, o que a gente quer esquecer, né? Muita coisa, né? Às vezes você está no carro e vem muita ideia, você está em casa. Às vezes a gente tem que trabalhar e se comprometer. Eu costumo funcionar bastante sob pressão. Então, eu não tenho, assim, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, as coisas vão fluindo ou não. Às vezes não flui. No processo de pré-produção teve um negócio legal porque a gente montou um estúdio, levou, montou o carro, abarrotou o carro de equipamento, foi para Salinas. Tirei férias, passei dez dias internada, montamos um estúdio na frente da praia. Fui eu, Léo e João, nos internamos, tomamos todas e nos entregamos a esse processo, né? E eu digo que esse disco, a parte, assim, quando a gente decidiu, entendeu finalmente, não é nem decidiu, a gente entendeu o conceito estético, sonoro, foi lá. Então, foi de frente para a praia, entendeu? Com muita conversa, muito pensar, muito vinho. E a gente acabou finalizando o disco lá, nesse processo meio caótico, meio certinho, meio, enfim. A gente já falou um pouquinho do disco em si, do processo criativo. Eu queria entender qual o próximo passo. Para onde vai esse disco, a carreira de fazer circulações, como é que está isso? Olha, eu tenho dois shows, esse disco, ele foi patrocinado pela Natura Musical, né? Que tem lançado vários artistas aqui do Brasil. Preciso circular o disco, né? Talvez eu aproveite minhas férias da rádio, passe um tempo em São Paulo para fazer algumas coisas lá, né? Porque agora eu estou morando aqui. E é isso, a missão. Já estou compondo outras coisas, porque sou dessas, né? Eu não aguento, eu fico agoniada, já fico achando que, já estou pensando daqui a três anos, né? Eu sou aquariana. E aí eu já estou produzindo e pensando nos próximos shows e atividade. Então, eu não sei bem o que vai acontecer, mas que eu trabalho para caramba, eu trabalho para acontecer as coisas, entendeu? E estou indo. Sam, desbrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Então é isso, gente. O Circuito de hoje fica por aqui. Para conferir todas as matérias do programa de hoje, é só acessar o Portal Cultura. Para falar com a gente é fácil. Manda um e-mail para circuito.com.br Vocês ficam agora com o videoclipe Mamba da Samus. Adeus com os olhos no céu Pra não ver os raios em mim Adeus com os olhos no céu Pra não ver os raios em mim Você rasteja pelo tempo Traz o peito queimando Deslizando pra não ver Mas meus olhos fechando os seus Eu danço para não morrer Adeus o sol para ver Brilhando perto do fim Eu troco a pele bem no fundo Adeus com os olhos nos céus Pra não ver os raios em mim Adeus com os olhos nos céus Pra não ver os raios em mim Você espera pelo tempo Mas o tempo tem outro Deslizando pra não ver os raios em mim Eu danço para não morrer Mamba deus o sol para ver Brilhando perto do fim Eu troco a pele em seu profundo amor Legalidade da luz que vem Entra em minha boca e foca e dança Em meus lençóis e vem Mamba você sabe os olhos Negra linda a luz que tem Entra em minha boca e foca e dança Em meus lençóis e vem Mamba você sabe os olhos que tem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto